Senti as ideias fluindo Com a energia de todo mundo que está envolvido Até onde a gente poderia chegar Feito completamente em casa Eu me preocupo muito com a música Bem rock'n'roll, bem pesada A frase é exatamente assim Bom demais Eu pensei no organ e tal Mas agora vendo o tamanho disso aí Foda Esse ré pode ter o baixo e falso venido E aí 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 Essa aí Eu faço aí também? Ah, não sei. O que você acha? Segura A gente vai tentar Porra, eu acho que tem Eu vou botar pra ele Aqui, tá vendo? Eu posso fazer Não, você pode até fazer o desenho Mas depois eu vou cortar esse trecho que você fez Se você quiser fazer isso separado Que eu boto tudo no estacato Entendeu? Aí quando for o Lá menor separa Aí depois você faz separado Ah, tá A segunda A segunda É sério Exatamente É aquele Lá É aquele Lá som que você fez Para os seus quartos Ah, tá, então acrescentou mais uma ali Isso aí Esse dedo aqui tá errado Esse tá errado Não faz isso aí não que ele tá fazendo? Não Não É tão culpado, né? Não Vai comer esse doce aí sem culpa Música Morto total Beleza E morreu Tinha esse Mi aí Faltando Faz uma outra aí só para... Vamos lá Para não soltar a oitava É É Faz só a oitava embaixo, né? De repente A última nota, se ele não sair Tu joga ele normal Ah, então eu vou botar a nota aqui É para dobrar Será que rola? Toca junto só para a gente ver como é que tá Aí tu vê esse... Tá lá Tá lá Ui 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 U Vai Ai, tá botando o cachinho do... Tá filmando? Estamos chegando ao quarto da bagunça total Onde a gente vai gravar os vocais do disco Que tensão A gente vai fazer esse vocal já do lado da máquina de costura Que qualquer problema com a voz Dá uma editada Já costura direto A engraçada coisa do músico, o músico gosta muito de... O músico adora a noite e tal Eu sou uma pessoa totalmente do dia Não a ponto de cantar rock'n'roll às sete horas da manhã Se bem que às vezes a gente até... Se tiver que ser feito, a gente se vira Acho que o ataque ficou meio cambeta nesse segundo take aí Porra, bicho Ficou muito melhor do que o backing que tava aí E muito melhor Acho que o segundo ficou mais legal Bem legal Bicho Ficou louro, rolou, rolou Eu tava com medo do timbre tá muito diferente, mas... Eu tenho que ouvir só uma vez pra lembrar a letra Gave my word É isso aí O Mickey não tá rolando não Gave my word Deixa eu te botar aqui Letters Dance with ghosts every day Every step of the way They won't let go of me Swimming seas of memories Thinking different degrees Stings like Welcome Clipou Clipou até minha alma Fazer mais uma? Vamos, vamos mais uma Caralho Don't look me up in the lost and found Don't look me up in the lost and found Cause I ain't gonna be around Goodbye Don't look me up in the lost and found Cause I ain't gonna be around Goodbye I'm going down Never okay So too much too soon Am I the elephant in the room Goodbye Don't look me up in the lost and found Cause I ain't gonna be around Goodbye I'm going down And we're okay So too much too soon Just an elephant in the room Goodbye I'm leaving town check that out Yeah We're on I'm going down Yeah I'm going down Yeah I'm going down Yeah Oh Yeah Yeah Oh Oh making of do disco Karma Café queria dizer que foi maravilhoso poder compartilhar toda a experiência do nosso processo criativo com você aí em casa que está assistindo a gente e queria dizer que espero que ele contribua muito para o processo de cada um de vocês aí fazendo música e buscando o seu caminho a sua aventura pessoal na música e queria convidar todo mundo a interagir conosco através das redes sociais a escutar o CD a comparecer aos shows a pintar no site www.gusmonsanto.com e é isso que o Karma Café seja um trabalho muito legal e que a gente siga junto um abração e tudo de bom galera, valeu